Bom, como você sabe, quase todas as skins do CS se comportam de maneira parecida, certo? Conforme o float da skin vai subindo, ela vai ficando mais desgastada. Até que chega um momento que ela fica toda cansada, toda riscada, basicamente. Perdendo aí grande parte da arte da skin, como esse exemplo aqui, né, de uma Dragon Lore perto do float máximo, realmente toda cansada. Agora, o que você talvez não saiba é que algumas skins particulares do CS, quando estão bem desgastadas com floats altos, apenas mudam de característica, mudam, às vezes, uma cor e não ficam desgastadas. Conhecimento, eu fiz uma lista de skins que, diferente dessa WP Dragon Lore, ficam maravilhosas quando o float tá alto, perto aí do float máximo da skin. Bom, o primeiro exemplo de skin que a gente vai ter aqui, que é quase que um easter egg, ela em Battles Card fica mais bonita do que em Factory New, é a MP7 Sunbaked. Que, na tradução, seria banhada pelo sol, né, ou seja, essa MP7 aqui, quando banhada aí pelo sol, deve refletir uma cor bem legal. Porém, ela em Factory New, como vocês percebem aqui, é meio triste, não tem uma coloração muito forte, nem nada do tipo. Mas quando chega no float máximo ali em Battles Card 0.99, essa skin realmente se transforma, fica parecendo aquela arma do COD, que você tinha que fazer um monte de missão pra conseguir a skin dourada, né. Fica realmente sensacional, é um antes e depois que você percebe nitidamente que parece realmente que a skin foi pensada pra ser até mais cara e mais desejada com o float alto. Claro que não encaixa em qualquer tipo de inventário, mas, por exemplo, se você tem uma faca aí, worst coat, alguma coisa assim, uma luva amarela, essa era uma skin que poderia encaixar em uma temática de inventário amarelo, dourado ou laranja. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, so far. Muito bom trabalho, so far. Agora passando por uma skin que possivelmente você já viu e deve achar muito bonita, eu acho uma skin sensacional de Scout, a Scout Abyss. Ela aqui em Factory New ou Floats Baixos, tem essa coloração azul claro, né, parecendo neve, oceano, sei lá, tem essa corzinha bonita, né, lá é uma skin pattern based, então de acordo com o pattern você tem esse azul mais claro posicionado em alguma parte diferente da skin, inclusive tem pattern especial onde o scope fica com essa corzinha azul claro. Mas se eu te falar que ela com float alto muda totalmente, saindo desse azul claro aqui e no float máximo em 0.99, chegando nessa coloração totalmente diferente que é um tom de verde, né, antes você tinha uma skin azul, agora você tem uma skin verde. Eu acho muito legal também essa versão da Scout Abyss com float 0.99, se você tá montando, inventando essa temática, verde, ciano, sem dúvidas a skin continua muito bonita, ela não apresenta muito desgaste, mas o que rola realmente é tipo um easter egg, né, uma troca de cor. E outra skin que também recebe uma troca de cor conforme vai se desgastando, ela vai transformando aí conforme o float dela fica mais alto, é a M4-1S Mud Spec. Ela aqui em Factory New, você percebe ali que tem alguns efeitos camuflados, mas o corpo da arma em si é bem cinza. Já ela em veterano de guerra, tá realmente uma skin que parece que passou pela guerra, né, toda cheia de barro, mas numa coloração puxando muito mais pra um bronze, pra um cobre, que ficou muito mais legal, realmente muito mais bonita ela com o float, ou pelo menos perto do float máximo. Essa daqui você não vai encontrar em 0.99, já que algumas skins tem limitações, né, o máximo dela é 0.72. Uma skin que eu acho que vai combinar até com a minha luva, MAC 10 Hot Snakes, infectorindo ela assim, desse jeito. E aí veterano de guerra com float bem alto, ela vai ficando um pouco mais avermelhada nos locais onde tava um pouco prata, digamos. Acho que dentro do game vai dar pra gente perceber bem a Factory New versus a veterana de guerra, que realmente tá um pouco mais avermelhada, né, um pouco mais legal a cor da skin ali em si. Uma clássica que eu acho que todo mundo deve conhecer é o caso da WP Asimov. Primeiro que ela não dropa em Minimoware e nem em Factory New, existe um limite ali no float que ela só vai até o float field tested, esse é o mínimo dela. Porém, não existe uma limitação máxima. O máximo é 0.999999, assim a gente pode ter black imóveis, né, que são ópias imóveis com scope todo black a partir ali de 0.97 mais ou menos. E bom, esse é um caso específico, né, onde uma WP Asimov em field tested vai custar menos do que uma black imóveis, que no CSGO era bem mais legal. Tinha um scope que dava um contraste maior, ele era bem mais black imóveis, realmente, né. Mas tá aqui outro caso de skin em Battles Card que acaba custando mais do que a Factory New perto aí do float máximo. E bom, acho que uma das primeiras skins que ficaram mais populares, que realmente ficaram bem famosas quando foram lançadas, e a galera rapidamente percebeu que existia uma versão melhorada em M4S Night Terror, que em Factory New ela é bem simples, bem sem graça, tá. Uma skin basicamente prata, né, ou cinza, na maioria do play side ali dela. Atrás também, né, totalmente cinza, totalmente sem graça. Mas que com o float máximo, quando chega ali perto de 0.69, ela fica totalmente roxa, fica muito mais legal. Você não precisa pagar muito a mais pra conseguir ela em 0.60 ou perto ali de 0.69, não é um overpay tão grande. E aqui, realmente, acho que dá pra perceber uma diferença absurda. Eu recentemente descobri outra M4S que tem essa mesma propriedade e é uma skin bem mais nova, que é a M4 Black Lotus. Ela é em Factory New. Vocês vão perceber que essa parte aqui do carregador, do silenciador, é bem cinza. Porém, quando o float dela vai subindo e chega ali em 0.69, fica bem mais rosa, né, quase que um metal meio que rosê. E eu achei muito legal, cara, de verdade, eu não tinha percebido isso quando ela foi lançada. Eu demorei bastante pra descobrir essa feature nessa skin, que é uma mudança bem pequena, tá. Ela não é super perceptível, mas depois que você vê, cara, se você, por exemplo, tem um inventário rosa, eu acho que você vai gostar mais da M4S Black Lotus, veterano de guerra, perto do float máximo, do que a nova de fábrica. Ela realmente dá um blend um pouco melhor na skin em si, tá. E é um dos easter eggs mais recentes aí do CS, uma skin que talvez valha a pena você ter no seu inventário em 0.69 e não em Factory New. E outra skin mais nova também, que também tem um easter egg aí no float, é a K-Inheritance. Essa daqui é uma Inheritance Factory New. Ela imita, basicamente, aqueles vasos, né, de cerâmica chineses e tals. E conforme o float dessa skin vai subindo, ela vai ganhando algumas rachaduras douradas. O que eu achei bem legal, bem original, sendo bem sincero, tá. E você pode chegar num meio termo ali, você não precisa pegar, por exemplo, no float máximo, que vai ficar um pouco mais escura, realmente. Por exemplo, a gente tem a diferença aqui de uma K-Inheritance Factory New. Pra uma K-Inheritance Battle Scare de 0.50, ou seja, não aparece muito desgaste, mas as veias douradas ali já começam a aparecer e fica bem legal. E aí você chega ali em 0.79, que é o float máximo, e elas aparecem um pouco mais, principalmente ali na parte da madeira da K. E eu acho que fica bem estiloso. E agora uma skin que eu acho muito feia, ela é padrão, mas acho que fica estilosa em Battles Card no float máximo. Essa M4A4 At Lorde. Eu vou ter que ser sincero pra vocês, eu nunca gostei dessa skin, mas eu acho que é porque eu não gostava dela apenas em Factory New. Já que no float máximo, que é Battles Card 0.99999, ela se transforma completamente e fica, tipo assim, dourada, cara. Fica muito mais legal essa arma aqui, sério. Eu nunca teria ela em Factory New. Se fosse pra ter, seria aqui em Battles Card. Ó, se liga só, galera. É até feia, cara. A Factory New... Nossa, fica muito mais legal a toda cansada, a cor dela fica parecendo um bronze, um cobre. E tá aqui mais uma skin que fica top demais, fica até embelezada, né? Com o float mais alto. Se você gostou dessa lista, desse vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.